Música Agora eu converso com a acadêmica de enfermagem que está participando aqui do Vivo Unisc, Manuela Campos. O Nala também está te perguntando, o que você está achando do Vivo Unisc aqui hoje? Está achando bem legal, os alunos estão participando bastante, a gente está tendo bastante visitas no nosso estande e eles estão perguntando bastante coisa sobre o curso, o tempo do curso, tudo está bem legal. E o que vocês, alunos, que estão falando sobre a enfermagem, estão fazendo para o curso se tornar mais atrativo para os alunos? A gente está fazendo oficinas, tem horários diferentes de oficinas, tem oficina de pré-hospitalares sobre infecção, controle de infecção e ali no estande a gente tem uma incubadora montada, então tem um bebê, no bebê tem equipamentos que a enfermagem, por exemplo, sonda, função de acesso venoso, coisas que o enfermeiro faz, então a gente mostra, a gente faz ele sortear o número e eles chegam ali e sorteiam e aí a gente pede para eles o que mais ou menos eles acham que é e aí a gente explica o que é realmente, explica também o período do curso, né, os créditos, eles têm bastante dúvidas sobre o valor dos créditos, então... E em qual semestre você está agora? Eu estou no oitavo semestre. Agora tem certeza que você quer enfermagem, né? Com certeza. O que você acha que um aluno que queira fazer enfermagem deve ter? Quais são as aptidões que ele deve ter para querer fazer isso? Eu acho que em primeiro lugar ele tem que gostar de trabalhar com pessoas, né, não... A enfermagem ela é voltada para o cuidado, então, diferente de outros cursos que é voltado para o mental, para a doença, a enfermagem ela cuida do ser humano de uma forma integral, então voltado para o cuidado, é o conversar com o paciente, é o trabalhar com a família e com certeza, assim, eu sou suspeita de falar porque eu amo, é um curso que eu adoro, assim, não faria outra coisa, acho bem legal. Ok. Manoela, muito obrigada pelas suas informações. O NISC TV é na cobertura especial do Viva Unisci. Eu estou aqui agora com o estudante de História, Rafael Debrito, que está participando do Viva Unisci. Rafael, eu comecei perguntando, o que você está achando do Viva Unisci aqui hoje? Olha, o Viva Unisci hoje está sendo muito movimentado, a gente vê a agorizada chegando no terceiro ano aí para conhecer os cursos, eu acho bem bacana porque é uma amostra, né, que eles sabem, eles têm uma noção do que eles querem fazer, então acho que é super importante para a escolha deles, para o futuro deles. Eu vejo que você está todo caracterizado, o que o curso está fazendo para chamar a atenção dos alunos? Bom, o curso de História, sempre no Viva Unisci, é uma tradição de ter como tema, um tema temático, né, um tema da História e nós escolhemos esse ano, Ditadura Militar, os anos 70. Então os alunos estão no terceiro ano, já tem um contato com esse conteúdo na escola, nós tentamos trazer para cá uma abordagem um pouco mais animada para eles, como funciona, apresentar o curso também, e está sendo bem bacana a aceitação dos alunos. Rafael, e tu já está no teu oitavo semestre, né? Oitavo semestre. O que tu acha que um aluno que queira fazer História, quais as aptidões que ele deve ter? Bom, acho que uma das principais aptidões que ele deve ter é a curiosidade, né, Historiador que não é curioso, não pode ser historiador, ele tem que gostar de estudar também, gostar de ler, porque é sempre um aperfeiçoamento, sempre em busca de algum novo, e também tem bastante senso crítico, e isso não é fácil de conseguir construir. Tá gostando da experiência de participar aqui hoje? Tô, quarto ano, já tô veterano, então já tô batido. Tá certo, Rafael, obrigado por todos os intermissões. Tá bom, obrigado. O Unisci TV é na cobertura especial do Viva Unisci. Eu converso agora com o estudante Igor Figueira, de 18 anos, que também está participando do Viva Unisci. Ele começa te perguntando, o que você tá achando do Viva Unisci aqui hoje? Bom, eu tô achando muito legal, isso é uma grande oportunidade pra muitos estudantes, como eu que vinha no passado, e hoje estou aí no curso de Letras, eu acho que bem bacana a iniciativa da Unisci de fazer isso, muito legal. Tu estás no teu segundo semestre agora? Sim. Tu acha que agora, tu já tem certeza que é Letras mesmo que tu quer fazer? Sim, vou até o fim, se Deus quiser, terminar e com certeza me tornar um professor de língua espanhola. Certo. E o que que o curso, o que que vocês, alunos que estão falando sobre o curso de Letras, estão fazendo pra atrair os alunos? Ah, a gente tava fazendo várias atividades, e no caso, a gente saiu com repórteres, e tinha tarefas, assim, pro pessoal, tinha trava-línguas, tinha um poema, pude escolher pra declamar, e aí, mesmo errando, que nem o trava-língua, ganhava um poema de presente. Então, foi, acho que, isso atrai o pessoal que gosta, assim, acho que bem legal isso. Sim. E assim, quanto aos alunos que talvez pensem em fazer letras, o que que tu acha que é essencial eles terem pra se formar nesse curso? Eu acho que é essencial ter muita vontade, querer realmente fazer aquilo, querer ter como uma futura profissão, aquela, querer ser um futuro profissional que tenha uma vontade de poder ajudar o aluno a problematizar, ver com o aluno todas as questões do, que nem no meu caso, da língua espanhola, que eu sou apaixonado pela língua espanhola, isso que me fez fazer letras, então, eu acho que a pessoa tem que sentir a vontade, acima de tudo, tem que gostar, tem que gostar. Em relação ao Vivo Nis, que acha que é uma ótima oportunidade pros alunos conseguirem tirar suas dúvidas em frente aos cursos? Com certeza, com certeza, inclusive, eu tava ali, declamando o livro do Pablo Neruda, que é um autor que eu gosto muito, sou apaixonado pela literatura dele, e isso é uma ótima oportunidade pra quem, que nem pessoas, no meu caso, que gostam de outra língua também, como o espanhol, não só o espanhol, literatura, o português, mas no meu caso específico, pode estar chegando ali, ver isso e se apaixonar, gostar, e isso dá um incentivo a fazer, sabe? Só aproveita e já passa os teus conhecimentos que tu adquiriu até agora pra eles, né? Com certeza, isso é uma oportunidade, assim, tá sendo única, de poder estar aqui, tá sendo bem divertido. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço. Unisc TV é na cobertura especial do Vivo Unisc. Obrigada.